É um pedido, uma sensibilidade que a gente quer dessa casa e do prefeito de Garanhuns para com eles. Amigos, nesses últimos dias vem a perseguição, a MSDT fez algumas fiscalizações, vamos dizer, irregular, com falta de compreensão. Existe uma lei municipal aqui de Garanhuns que não fala sobre motos, só sobre carros. Tem aqui, possui carteira nacional de habilitação, detetoria B, C, D ou E. Inclusive, a vereadora aqui também, parabéns desde já, a vereadora Nelma, está com um pedido também para fazer algumas alterações nesta lei. Se não existe uma lei para regulamentar, eles estão resguardados na lei federal. Se eles estiverem cumprindo o que está na lei federal, enquanto regulamenta, eles podem rodar até quando seja feita essa regulamentação. Então, o meu pedido a essa casa, a todos os novos vereadores, que sejam recaminhados ao prefeito, e ele tem uma sensibilidade de permitir que esses cidadãos, esses trabalhadores, que só querem levar o pão para a sua casa, trabalhem enquanto seja regulamentada essa lei e parem a perseguição a eles. Um desses cidadãos aqui foi parado essa semana e levou uma multa, de acordo com a lei que eles tomaram, é dois mil reais. O cidadão está trabalhando para levar o seu pão, vai ter condições de pagar dois mil reais de uma multa? Não vai ter. Então, peço que o prefeito reveja essa, não sei se ele está sabendo, mas que permita que esses cidadãos trabalhem até essa lei venha a ser regulamentada e que venha a dar essa oportunidade a esses cidadãos, só que é uma coisa, levar o pão para a sua casa, os pais de família que aqui tem. E, desde já, tenho certeza que todos os novos vereadores aqui estarão do lado de vocês e tenho certeza que também o prefeito vai ter a sensibilidade de permitir que você leve o pão para a sua casa, sem mais.